Bom dia gurizada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de um Iniciante. Olha aí gurizada, me encariquei, tirei toda aquela cabeleira que tava enchendo meu saco. Bom, e tamo aí de novo, né? Hoje é sexta-feira santa então, né gurizada? Eu tô aqui fazendo alguns estudinhos, esses estudos aqui eles tem a ver com uma estratégia que eu tô testando ali que é o 50 graus, tá? Estratégia 50 graus. E eu tava vendo, essa semana foi uma semana difícil, né? Eu vi muitos traders aí, inclusive eu participo de um grupo aqui na mesa Axia, né? Que muitos ali tiveram problemas essa semana aí, foi uma semana bem complicada, né? Teve alguns até que nem operaram ontem, com medo de tomar algum outro stop bem salgado. Porque parece que essa semana foi a semana do caça-stop, né gurizada? Essa stop de CPF. Foi a semaninha do mercado buscar de volta tudo que a gente ganhou lá nos outros dias, né? Parece que tem, né? Às vezes tem umas semaninhas que são assim mesmo. Bom, o meu operacional, gurizada, até dava uma olhada aqui, nós tivemos aqui stop, tá? Deixa eu puxar aqui, a semana começou em 11, né? Deixa eu ir no dólar primeiro, né gurizada? Não aperei nem uma vez o índice, o que eu quero olhar no índice? Tô olhando o índice por causa dos 50 graus ali, que é um... Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Isso aqui daqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui também pra não ficar enchendo os nossos sacos. Porque isso aqui não vai nos importar agora. Como eu sempre mostro, né? Semana passada eu mostrei, foi uma semana ótima, semana passada, né? Foi uma semana muito boa. Essa semana já não foi tanto, né? Foi uma semana já... Já antes, resumindo, nós tivemos então 4 dias, né? Tivemos, no total, 3 entradas apenas do Chiclé Belão. Apenas 3 entradas a semana inteira. As 3 deu ganho, então... Tranquilo, mas... Apenas 3 entradas, tá? Eu quero mostrar a estratégia que, no meu ponto de vista, é muito assertiva. Eu pergunto nela sempre de olho fechado, então... Eu preciso que dê bastante entradas dela também pra poder ganhar bem, né? Então, como deu apenas 3 entradas, 3 ganhos, foi top, foi bom, mas podia ter sido um pouco melhor. Aqui nós tivemos, acho que segunda-feira isso aqui, né? Segunda-feira teve a entrada, teve uma entrada aqui do... Do rastreador. Deixa eu só me lembrar aqui, mas não foi segunda-feira, não. Essa entrada aqui, ela... Ela deu stop no... Não, acho que essa aqui pagou. Não foi essa aqui que deu stop, não. É, essa aqui pagou, tá? Essa aqui pagou. Tranquilo, depois nós tivemos mais uma entrada que pagou. Segunda-feira não foi dos piores, tá? Teve duas entradas do Chefei Balão na segunda, mais duas entradas do rastreador. Todas pagaram, tá? Aí depois na terça começou a encheção de saco. Aqui pagou também. Pera aí, mas essa terça aqui foi ótima pra nós. Esse aqui pagou direitinho, né? Então não foi na terça que foi ruim também, né? Na terça-feira também foi bom. Ah, é. Aqui deu uma, pagou. Duas, pagou. Três, pagou. Nada. Ah, não, pera aí, pera aí. Terça-feira foi excelente. Foi muito bom terça-feira. Terça-feira eu não tô lembrando aqui direito porque eu operei a... Eu operei a... Eu fiz o setup do Payroll aqui, ó. Aí eu lavei a égua aqui, aí eu fui resolver uns pepinos e nem operei depois. Né? É... É... Cruzada do grupo aqui sabe. Tá, mas segunda e terça foi bom. É, vamos ver. Então quarta, quarta foi ruim. Quarta foi ruim. Tá, daí quarta-feira... Essa entrada aqui deu stop, tá, Cruzado? Essa entrada aqui deu stop. Um rastreador avançado, tá? Essa entrada aqui. Foi uma entrada estranha. É... Se eu botasse a média aqui, você ia ver que foi uma entrada bem estranha. Eu entrei nela. Né? É... Mas alguns colegas entraram. Deu stop, stop no avançado. Deu stop no avançado. Faz muito tempo, fazia muito tempo que eu não dava stop no avançado. Essa semana deu um stop no avançado. Certo? E aí depois dessa... Nós tivemos essa entrada que pagou. Nós tivemos essa entrada que pagou. Aqui acho que deu duas entradas, se eu não me engano. E aí depois... Aí depois deu essa entrada aqui. Três e meia. Essa entradinha aqui, ela levou em banho-maria até... Até o final do dia. Tá? Pra... Pra... É... Claro, ela no avançado. Ela no avançado, a pessoa saiu no lucro dela. Ou no mínimo, no zero a zero. Mas no... No básico, é como ela não foi no alvo, né? Como ela não foi no alvo, então você teria que ter estopado por aqui com prejuízo, né? Teria que ter estopado aqui por um com prejuízo. Porque a hora que ela chegou aqui no stop dela já era mais de cinco e meia. E a corretora acho que nem deixa a gente chegar nesse horário aí, né? Então, quarta-feira foi um dia ruim. Quinta-feira, gurizada. Quinta-feira, quinta-feira, teve essa entrada. Essa entrada aqui também foi... Essa aqui foi... É ontem, no caso, né? Essa entrada aqui eu fiz também, né? Tava operando esse horário. É... Apagou muito bem no avançado, tá, gurizada? Essa aqui eu cantei toda a pedra do operacional. Como é que eu ia fazer ali pro agulizado? Porque eu peguei ela, ela deu stop no básico, né? Porém, no avançado aqui ela pagou muito bem. E deu pra gente fazer um chiclete balão lá na variação. Que aqui foi 1%, tá? Batei exatamente no 1% de alta. Aqui foi uma vendinha também que pagou, tá? Aqui também foi outra que pagou. Não, minto. É, não. Essa aqui pagou, sim. Mas essa aqui pagou no... No avançado, tá? No básico ela estupou. Até que a gente chegou à conclusão que essa semana o rastreador no básico, ele teve mais ganhos do que loss, tá? Mas só que ele teve muitos loss, então se tu operou só no básico, talvez você tenha pegado esses loss que deu, você não tenha saído positivo essa semana, pelo fato de que deu algumas entradas ali que deu loss. Então, não foi muito bom para o nível básico. Agora o nível avançado mesmo, você tomando um stop loss na semana, as outras entradas ali recuperou loss tranquilamente, tá? Porque o joaquinho opera no avançado, tá? E aí mais o chiclete balão ali que ajudou também, deu três entradinhas, né? Então é pra gente sair positivo aí, tá? E teve a terça-feira, né? A terça-feira foi genial porque ela teve a notícia, teve aquela notícia, né? Que a gente previa que ia dar uma boa volatilidade no mercado. A gente já entrou operando com seta Payroll, né? Na estratégia, eu fiz R$840,00 só. Em 10 segundos, tá vendo? Foi 10 ou 11 segundos, deu R$840,00. Isso já descontando as taxas operacionais aqui da Axie. É o valor líquido já, né? Deve ter dado R$870,00 se não me engano. Só naquele momento ali do estresse. Tá utilizando uma estratégia simples, né? Uma estratégia simples, porém assertiva, que é a estratégia do Payroll. E aí depois disso eu fui resolver alguns pepinos, né? Que eu tinha pra resolver aqui em Shangri-La, né? No colégio da minha filha. Tinha um monte de coisa, faz tempo que eu não saí de casa. Então eu fui lá resolver alguns pepinos. Mas eu vi, acompanhei, eu vi que deu cinco entradas depois da notícia. Deu cinco entradas no rastreador. Todas as quatro pagaram, né? As primeiras quatro pagaram. E a quinta entrada eu acho que ninguém fez, porque ela foi uma entrada que ela se dá quase que contra o chiclete balão. Ela deu uma entrada onde você escolhe entre fazer a entrada no rastreador, porém você já tá com a cabeça já pensando no chiclete balão. E uma é contra a outra. Então, naquele caso, acho que ninguém deve ter entrado. Tava esperando o chiclete balão e ninguém entrou. Porque o chiclete balão é muito mais assertivo que qualquer outra estratégia que a gente tenha aí operado. Cruzada! Então acho que era isso, né? Resumindo a semana. Semana aqui na Axia foi assim. Lembrando, né, Cruzada, que na mesa Axia eu tô operando pela uma conta simulador remunerada. Então, se o HP a gente já sabe, esse aqui é dinheiro no bolso, tá, meu guruzinho? O dinheiro entra todo mês pra mim, todo dia 10. Entra essa grana aqui que a Axia me paga conforme eu faço aqui. Claro que se fosse uma bagunça, né, Cruzada, se fosse eu me bagunçar nessa conta aqui é muito fácil. Muito fácil. Se eu chegar aqui e bater 4 mil negativo, eu tô fora da mesa, tá? Então não bate esses 4 mil. Outro detalhe também, eu já tô mais de 4 meses já nessa conta aí. Mais de 4 meses. Já eles me deram 6 meses, né, no total. Me deram primeiro 3 meses, tá? E depois me deram mais 3 meses pra mim operar nessa conta. E por enquanto, né, por enquanto eu tô ainda com 100% de repasse, tá? Ainda não... Depois que eu sair daqui pra conta real, provavelmente daí. Provavelmente não. Aí vai, vou ter que dividir os ganhos com eles lá, que daí é muito chato, né, Cruzada, muito chato dividir os ganhos com eles. Mas eu já tô com... Já tenho um plano já pra isso, já. Já tô com um plano já de fazer outras coisas, né? Vocês vão ver no próximo vídeo. Tá, Cruzada, não. O vídeo que eu vou postar domingo, tá? Então tá. Acho que era isso. Até o próximo vídeo. Resumindo a semana, tá aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.